Mostra aqui Aí atrás no sul Atrás tá sem... Deixa o pé na tinta, vai É, não, vou passar Como faz pra conectar aqui? Conecta no JBL Olha Janina, esse vestido não é seu, tá? Não é o seu vestido, viu? É, eu trouxe casa, porque eu gosto de vestido Eu sou crossdress Não há... Não há disponível Dispositivos Tá no... onde é que tá essa música? Tá no Spotify